E aí, pessoal! Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que... Tcharam! Vai, Ara! E hoje a gente vai gravar um vídeo que se chama Tentando Responder Perguntas que Não Tem Resposta da Disney. Bem complexa, a gente vai dar o máximo da gente. E vai sair umas coisas bem criativas aqui lá. Eu espero que saia. Mas antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o seu like. E deixar, ó, eu ia falar isso agora, deixar o like. Porque me ajuda muito aqui no crescimento do canal. Também aproveita e segue eu e a Maiara aqui nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Mais ou menos aqui, assim. Primeira pergunta é... Eu leio uma pergunta, você lê a outra, tá bom? Podemos fazer assim? Primeira pergunta que a gente vai tentar responder, sem saber muito se tem resposta ou não. A fera não sabe usar garfo em uma cena do filme da Bela e a Fera. Mas por que, se supostamente ele era um humano antes de se transformar em fera? Ó, às vezes... Não é a questão de saber, é a questão da dificuldade, né? Ah, sim. Porque ele tem garfo, tem pata, né? Ah, é. Olha, você pensou no negócio que eu não pensei. Às vezes ele pode estar com dificuldade por ele ser uma fera em usar o garfo, porque pode ser mais difícil do que quando eu era ser um... Respondida a pergunta. Próximo. Qual era o real nome de Scar? Como era o nome dele antes de conseguir essa cicatriz? Sabia que eu já vi um vídeo sobre isso. Eu vi um vídeo que explicava as coisas da Disney, não é só os filmes, né? Tem, às vezes, muitos livros, tipo, pra criança da Disney, que eles escrevem histórias antigas. Ou, tipo, a série mesmo de filmes, às vezes, que eles fazem, tipo... Tem uma série do Rei Leão, aí tem uma série, tipo, do Cusco, lembra que tinha uma série? Então isso faz parte. Aí eu vi um vídeo que falava, tipo, qual era o nome do Scar, antes de ser Scar, e por que ele ganhou essa cicatriz, qual foi o motivo da cicatriz. Um vídeo do Imaginago, que eu vou pôr aqui embaixo na descrição pra vocês verem, se vocês quiserem. De repente, ele nasceu e caiu, e daí já ficou a cicatriz, e daí os pais falaram, olha, vai ser Scar. O verdadeiro nome do Scar é Taka. Taka, Taka. Cruella, Deville e Anitta têm a mesma idade? Por que Cruella era amiga de Anitta se ela era tão malvada? Ela não era amiga da Anitta, ela era chefe da Anitta, não era? Então, tipo, meio que ela não tinha uma escolha, é, ou era... Ou você faz o casaco, ou você... É, ou, tipo, ou você recebe a pessoa na sua casa, ou você não recebe, sabe? A Anitta, ela era educada, né? É, ela era simplesmente educada, só isso. Agora, quanto a Cruella tem a mesma idade que a Anitta, eu não sei se é real. Eu acho que não tem a mesma idade. Eu acho que não tem, né? Eu acho que ela é mais velha. É porque ela fuma muito. É. Se John Smith era inglês, como a Pocahontas podia conversar com ele? Gente, cores do vento... Dá todo aquele negócio, quando eles dão a mão um pro outro, faz um... O vento e tal, eles começam... É a força do amor, gente. Vocês têm aquele chave, mas o amor... Gente, tá ali. Tem todo aquele vento, assim, ó. É, o amor deles fez com que eles se entendam. Tem toda a magia da avó árvore lá dela também, que ajuda. A questão de magia do amor. E tá ali no filme. Tá ali no filme. Então, se vocês não souberam, gente... De todos os robôs de WALL-E, só restou ele. O que aconteceu com os outros robôs? Morreram, né? É porque, assim, o WALL-E, ele não era aquele... É isso que é reflexão pra vida, na verdade. Porque o WALL-E, ele sabe se virar. Ele é curioso, então ele vai atrás, não sei o quê. E os outros eram, tipo, robôs. Eles só faziam o que era mandado. A diferença do WALL-E é que ele tem sentimento, né? Ele vai atrás. O que é isso? O que é esse negócio da lâmpada? O que é esse negócio da planta? Os outros não. Os outros ficam ali, ó. Cavalo com viseira. Então, eu acho que é isso. Que a diferença é que o WALL-E, ele é mais sentimental. Ele tem sentimentos. É o único robô que tem sentimentos. Sim. Então, ele conseguiu sobreviver pra cuidar da plantinha dele, que tava lá, né? Que ele tava olhando. É óbvio. É óbvio. Eu tenho certeza que ele viu, tipo, Ah, o robô tá mandando chuva e morrendo electrocutado. Tipo, ele falou assim, opa. Não vou na chuva. Não vou. É. Os anões da Branca de Neve trabalhavam numa mina de pedras preciosas. Por que eles precisavam trabalhar? Se eles tinham muitas pedras já recolhidas, não era pra vendê-las e ficarem ricos? Próxima pergunta. Na verdade, por que que eles vão lá tirar as pedras? Por quê? É hobby, né? É hobby. Esse eu não sei, gente. Eu não vou saber explicar pra vocês, não. Agora, por que eles trabalham? É porque tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar na vida. Todo mundo tem que fazer isso na vida algum dia. E até porque é uma questão de eles não ficarem parados sem fazer nada, né? Mas aí entra outra pergunta. Se eles tinham que fazer alguma coisa na vida, por que que eles não limpavam a casa trabalhando ao invés de trabalhar na mina? Olaf não derreteu quando chegaram os trolls, mas por quê? Sendo que eles não tinham neve, mas sim um monte de geysers quentes. Ah, gente, é filme. Ou era assim, porque eles estavam na área externa. Tava muito mais frio do que o... Ah, é. Pode ser isso. É geyser, né? Geysers. Geysers. Geyser. Os geyser, às vezes, tava quente no nível, mas o frio tava tanto. É, que não pegou, entendeu? Não pegou. O calor do geyser ainda era quente, mas não era tão quente ao ponto de fazer o Olaf derreter. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi. Faz sentido também. O príncipe precisa ter reino, certo? Se o gênio transformou o Aladdin em um príncipe, ele também criou o seu reino. Onde é esse reino? E se ele não tem reino, como pode ser chamado de príncipe? Quando ele criou o Aladdin pra ser príncipe, ele criou o externo. Externo, assim, ah, eu sou um príncipe e tenho tudo isso do meu reino. Porque ele chegou com a comitiva lá no negócio, né? Ele não criou, tipo, um lugar pro Aladdin ser rei, ser príncipe. Até porque ele não era um príncipe de verdade. Ele só era o externo do príncipe. É, ele nem era. É como se ele fizesse assim, ó. Ah, tô fantasiando você de príncipe, vou te dar um monte de negócio pra você ir nesse lugar sendo um príncipe. Mas você não é um príncipe de verdade. Então ele não transforma, literalmente, o Aladdin em príncipe. É, porque o objetivo é ele ficar com a Jasmine. Então se não é ele ser um príncipe. O que os pais da Boo pensaram quando ela sumiu? Olha, eu tenho certeza que se fosse os meus pais, eles já teriam vindo atrás de mim, dentro da porta. Então, aí, mas eu não sei se o tempo do mundo monstro é o mesmo tempo. Então também acho que não, eu pensei nisso. Eu acho que o tempo aqui fora é diferente do tempo dos monstros mesmo, do mundo dos monstros. Então, tipo, às vezes passou vários dias com a Boo aqui no mundo dos monstros, mas no mundo dos humanos passou, tipo, cinco minutos ou uma noite até de manhã, entendeu? Bom, gente, então essas foram as perguntas que nós tentamos responder. Eu acho que a gente conseguiu, né, amiga? Conseguimos, eu acho que a maioria a gente conseguiu. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Perguntem aqui coisas que vocês ainda acham que não tem resposta da Disney, pra quem sabe a gente responder num próximo vídeo. Também comentem se vocês gostaram que a Mayara veio aqui, deixa aqui nos comentários, pra ela voltar mais vezes. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar o like, seguir a gente nas redes sociais. Um beijo e até a próxima! Quem coloca a mão é você. Não, não precisa colocar a mão. Ah, não precisa, mas eu queria colocar. Tá, vai, coloca. Vai. Vai. Tchau. Tchau. Tchau.